A minha natureza é a vida, sim. A natureza para mim é vida. A minha natureza é a autotransformação e eu acredito que a natureza ensina muito para a gente como se autotransformar, como se ficar em constante renovação. É profunda a minha natureza e também cheia de possibilidades. A minha natureza é contribuir para que as pessoas que estão perto de mim sejam pessoas melhores. A natureza para mim é tudo. E você, qual que é a sua natureza?